Vermelho mosaico, linha fêmea, casal Ó, outro casal de vermelho mosaico, linha fêmea Casal de vermelho mosaico, linha macho Casal de vermelho mosaico, linha macho Fêmeas avulsa de vermelho mosaico Fêmeas sem topete, 85 reais Fêmeas com topete, 100 reais Fêmeas vermelha, 85 reais cada Fêmeas amarela, 65 reais cada Fêmeas escuras, 55 reais cada